Se eu estou... Nossa, eu acabei... Olha, eu perdi até o norte do... Boa noite. Eu acho que quem me segue aqui sabe que há mais tempo, né? Que eu já passei por muitas coisas na minha vida, né? Eu já passei por dois abusos sexuais, superei isso, falo sobre isso normalmente, não tem problema nenhum. E vendo esse vídeo da Jojo e dessa menina, dessa criança, que foi tão desprezada pelas pessoas na sua escola e ninguém nunca fez nada como a diretora, eu lembro muito da minha infância, quando eu era uma criança e eu nunca tive muitos amigos, eu nunca tive muitos recursos, né? Eu sempre fui uma criança muito pobre, muito... Sem recursos mesmo. Muitas das vezes eu não tinha nem o que comer quando eu ia para a escola. E eu contava com a ajuda de alguns amigos, na verdade, três amigos que muitas das vezes dividiam merenda comigo. E eu tive a sorte de encontrar dois professores, duas professores que gostavam muito de mim e se sensibilizavam com a minha pouca condução. O que eu vejo nesse vídeo dessa menina é o quão doente o nosso mundo está, né? Aonde é normal você ridicularizar e humilhar uma pessoa por ela ser diferente de você. Porque ela não tem as mesmas condições que você, ou ela não tem a mesma aparência que você. Talvez ela não é tão branca quanto você, talvez ela não tenha o cabelo tão liso quanto o seu, né? E daí você, de forma desumana, se acha no direito de humilhar aquela pessoa e de destratá-la. E eu passei por isso com três pessoas que eu lembro até hoje os nomes, que eram o Sebastião, o Gilmar e o Vitor. Todos esses três me humilhavam toda semana. E eu não tinha muito o que fazer porque eu não tinha quem me defender. Até porque eu era muito doente, eu era muito magro. Então, o que eu posso dizer é, se você que é pai e que é mãe, não tenha vergonha na cara pra educar os seus filhos, não coloca filho no mundo. Não fica romantizando essa história de, ah, eu quero ser mãe, eu quero ser pai. Seja mãe, seja pai, se você tiver consciência pra isso. Se você tiver pulso firme pra educar o seu filho e ensiná-lo a respeitar o próximo. E não fique esperando que a escola tenha que ensinar a fazer isso não. Quem tem que fazer é você que é pai e mãe dentro da sua casa. É você que tem que pegar o seu filho e lavar a boca dele com sabão, fazer ele voltar lá na escola, esfregar ele na cara da pessoa e fazer ela pedir desculpa pelo que fez com a moça. É você que é pai e mãe, não é escola que tem esse dever não. Isso me revolta porque ainda é de hoje que essas coisas vêm acontecendo ao redor do Brasil e do mundo. E fica tudo sempre por isso mesmo. Então eu acho que tá na hora de acabar essas brincadeiras de mau gosto. Religião, cada um tem a sua. Sexualidade, cada um tem o seu. Partido político, cada um tem o seu. E todo mundo tem que aprender a respeitar pra conviver em sociedade. É isso que eu gostaria de dizer. Um beijo pra você, Vitória. 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 Vitória.